Aquele velho talento aqui 2L, João Barrinho Filial 12h13, estamos saindo aqui agora de casa Vamos encontrar os meninos ali no posto Que vem com a gente que é o Rodrigo e o Dias Valeu? Olha o do pão aí É sim, com certeza Galera, lagarto Porto Jota Macari No local aqui Onde foi marcado Prazer nenhum Tá inteiro? Só pra voltar duas vezes Do ponto na inteiro também Firme e forte Forte e firme, igual a Marquinhos Chegamos aqui Estamos só esperando a tropa agora Chegou ali, olha de cima ali Bom dia Vamos só esperar a galera chegar aí Matar para três, tira três dinheiro Boa noite Boa noite Bora, bora, bora Vamos lá Vou colar nessa roda aqui Só solta agora em Aracaju Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos passando aqui Depois de soldados Estamos aqui Vim de atletas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 1h47 da manhã, estamos em Aracaju Homem é bruto, viu? Fala, Dudu, que tá quase de novo Dudu, peraí, Dudu, me ajuda aqui Peraí, Dudu Chama aí o Samurupá, a gente tá aí Rapaz, sério mesmo, cheguei pelas graças de Deus É, sim Arruda ele Vamos, parceiro aqui Vamos agora atravessar a pista Pra enfrentar os lábios Peraí, como combinado Bata e volta Peraí, como combinado Peraí, peraí, peraí A CIDADE NO BRASIL Estou no contratempo aqui do pneu, vamos ter que lavar o pneu para tirar o selante, o selante não vedou o raso, na verdade foi um raso, rasdou. Vamos tentar tirar o selante. 145, meu amigo, tinha uma ladeira, eu não vou mentir a você não, o motor foi meu. Mas não vou mentir também não, tá bom, eita empresa abençoada.